Estão falando sobre Adão, que Adão é um super-homem. Tem vídeo até de 12 anos, os metais, o mistério dos metais do ouro e da prata. Ontem foi o dia que falamos da estátua de Daniel, cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze e os pés de ferro e barro. Falamos sobre o sangue, o ouro no sangue, que o sangue de Adão seria dourado, que teria como base não ferro, como ouro. Isso é tremendo, gente. Dá uma olhada lá no nosso canal e as pessoas vibraram muito. Graças a Deus que vocês gostaram, né? Então, assim, o ouro, a base do nosso sangue é o ferro, né? Nós temos ouro também no sangue, você não sabia não, né? Temos ouro, temos prata, né? Mas a eletrocondutividade está ligada a todo o sangue, né? Mas se a base do nosso sangue fosse ouro, então o nosso sangue seria amarelo. Existe o sangue amarelo hoje, né? 40 pessoas, 50 pessoas estão no mundo com sangue dourado, né? Mas é bem menos do que isso, do que Adão e Eva. Adão e Eva, então você pega um fio de ferro e pega um fio de ouro. O fio de ouro, ele dá mil vezes mais eletrocondutividade do que o ferro. Então, se o seu sangue fosse de ouro, líquido, então você se tornaria possivelmente um super-homem, como Adão era. Cristo, o segundo Adão, também tinha sangue dourado, tá? Aí veja lá no nosso estudo, quem não viu, veja, mas isso é tremendo, tá? Há muito tempo eu vou falando sobre minerais no sangue, germes que consomem minerais, que o germe consome todo o mineral do seu sangue, lítio, ouro, prata, e acaba com a eletrocondutividade do seu sangue. O sangue tem uma eletrocondutividade, ele conduz eletricidade, não é somente... Ele conduz hormônios, eletricidade. Então, o sangue dourado nos tornaria uns super-homens. Ouro no sangue, pastor, interessante palavras sábios, como sempre. Olha, pode dar uma olhadinha no estudo de ontem, onde provamos que Adão tinha sangue dourado, né? Você vê, pastor, não sabia, sangue amarelo, nós temos sangue amarelo entre nós, mas o sangue amarelo está muito fraco, né? Possivelmente o sangue de Jesus Cristo, que era o segundo Adão, ele tinha uma condutividade de ouro. Então, os homens já sabem disso, né? Os germes acabam. Por isso que faraó... Faraó, ó, 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 ó... Faraó odiava verme. Ó, didi, ó, didi. Porque os vermes consomem todo o mineral. Por isso que quem tem lombriga dá vontade de comer terra. Porque eles consomem mineral. Nós somos feitos de minerais e vitaminas. Se tiver só vitamina e não tiver mineral, a gente está lascado. O mineral no nosso sangue é que dá eletrocontradividade. Por isso que, quando a pessoa tem depressão, ela toma um mineral. Qual é o mineral que ela toma? Lítio. O lítio tem ajudado muita gente. E o que é um lítio? Lítio! Ô, lítio! Lítio! Então, o que é lítio? Quem é que pode me responder aqui? Lítio é... É um mineral, é uma pedra. É uma pedra ralada. Por isso que, às vezes, as pessoas têm problemas mentais. E temos o ritual do barro, né? Da lama e do barro. Esse ritual da lama e do barro eu já fiz muitas vezes. Aí a pessoa dá uma melhoradazinha, né? Seria chamado sangue puro, sim. Então, assim, Adão seria sangue de ouro. Aí depois que ele caiu, prata. Aí depois do dilúvio, bronze. Aí depois da mudança das línguas, de ferro e barro. A estátua de Daniel. Entendeu? A estátua de Daniel seria a nossa situação. Aí na estátua onde está ouro, onde está barro e ferro, onde veio a pedra e destruiu. Como a Bíblia pode ser vista de vários ângulos, como se fosse um sonho, então, esse boneco ali de Daniel é você. O bonequinho de Daniel é você, né? É. Então, assim, o sangue de ouro, né? E o ouro está sempre ligado à energia, à coisa boa e à vida eterna. Lembra que as folhas da árvore da vida é de quê? As folhas da árvore da vida é de quê? As folhas da árvore da vida é de quê? Faz anos, dez, oito, sete anos que eu falo. Os germes consomem os minerais. Seu sangue tem ouro. Seu sangue tem prata. Agora os homens, eles estão manobrando isso. E o sangue de Cristo que foi encontrado, eles também estão manobrando. Eu não sei os atuais que têm sangue dourado, né? Mas Adão tinha sangue puro. E Jesus Cristo também, né? Se pessoas de sangue dourado, por exemplo, seriam pontas de raça? Nem sempre, tá? Mas tem um fator no RH, né? Tem um RH de sangue, que é o RH dos dominadores. RH de sangue dominadores. Tem um RH que domina mais do que os outros. Entendeu? É como de todos os dominadores da Terra, 90% do sangue deles tem um RH comum. Como se eles fossem famílias. É. Então, hoje, né? Hoje, com o estudo do sangue, com o mapeamento do genoma, com o sangue de Jesus na mão, já dos homens, Então, muita coisa vai mudar. Porque, por exemplo, quando falta lítio dentro da pessoa, o que acontece quando falta lítio? Por isso que os homens têm zinco. Os homens é o que mais usa zinco, é homem. Porque o homem também ejacula zinco. Mulher não ejacula zinco. Então, se o homem faz muito sexo, ele tem baixo zinco, ele tem que tomar zinco, o zinco dele é lá embaixo. Tá entendendo? Então, até no sexo existem minerais. Se falta lítio, a pessoa enlouquece. E o lítio você encontra, você comendo. Mas chega uma hora que, por causa dos vermes e dos fungos, o lítio é cancelado. E quando o lítio é cancelado, a pessoa... Então, o médico usa lítio. Ele usa lítio, ele dona lítio na pessoa. O que é um lítio, gente? É uma pedra dessa aqui. É uma pedra. Cadê? Cadê minhas pedinhas? Pronto, aqui. Uma pedra ralada. Só que tem a dosagem certa para não afetar o fígado. Porque o lítio é processado no fígado. Então, os germes, eles são os maiores eletrocondutores. Eles precisam de ouro, precisam de prata. Eles consomem todo o ouro, toda a prata. E quando um sangue não tem minerais, o que acontece com o sangue quando não tem minerais? A eletroatividade do sangue, porque existe a quimiotividade do sangue, existe a eletroatividade do sangue e existe a parte espiritual, que é uma luz que acompanha o sangue. Não somente uma luz, é um conjunto de luz. Então, quando se diminui os minerais do sangue, se diminui a capacidade elétrica do sangue. Com isso, da depressão, da manobra. Aí, os germes, que são mais inteligentes que a gente, os germes, eles sabem disso. Aí, manda a pessoa comer terra. Coma terra porque eu estou morrendo de fome aqui. Sim, irmão, eu estou comendo açúcar toda hora. Sim, mas ele quer terra. Sabe o que é terra? Porque a terra tem minerais. Temos no sangue todos os componentes da terra. Nilza Alves, sim. Ana Maria, tem que fazer reposição, sim. Cristina, mineral, sim. Mirela Macedo, pastor, podemos despertar o DNA dourado. Bem, a questão é que podemos desentupir as veias, tá? Mas o nosso sangue, ele é um órgão. Ele é um órgão. Ele é um órgão fortíssimo. Do jeito que tem um fígado, um pâncreas, o sangue é um órgão só. E ele é elétrico. Existe uma corrente elétrica dentro do sangue. E essa corrente elétrica é usada para tudo, inclusive a energia vril. O sangue é o único órgão que está em todos os órgãos. Ou seja, ele gera comunicação do fígado com o pâncreas, da cabeça com os pés. Então, ele é um órgão eletrocondutor. Ele conduz muitas eletricidades. Por isso, os botãozinhos podem alterar o sangue. Porque se você ficar perto de um micro-ondas, ou de uma televisão antiga, a televisão nova não faz tanto isso. Perto de uma irradiação atômica, o seu sangue pode endurecer, amolecer ou mudar de cor. Oxi! Oxi! É. E quem produz o seu sangue é o órgão primário, que é a medula óssea, principalmente da sua coluna. Entendeu? Então, essa parte aí do sangue dourado, essa parte aí do sangue de Adão, eu acredito firmemente que o sangue de Jesus tinha uma parte dourada. Só que esse sangue dourado, quando ele sai, ele fica meio amarronzado. Quando ele sai, né? Então, o sangue, ele é um órgão. Um órgão como qualquer outro. E ele é sensível a raios. É tão sensível a raios, que se você ficar no sol, o seu sangue fica mais fino. Se você não levar sol, o seu sangue fica mais grosso. Ele é sensível demais ao sol. Há raios. E os raios do sol é uma eletricidade chamada eletricidade neutrina. Eletricidade neutrina. O raio do sol vem de neutros. De partículas de neutros. Ou partículas neutrinas. Então, a pessoa que quiser ter saúde, ele tem que levar sol no mínimo uma hora por dia. O sol não te faz mal. O sol te faz bem. O sangue, ele gosta de sol. Tá? E os fungos odeiam o sol. Odeiam. Então, essa palestra de ontem foi maravilhosa. Mas, se você dá uma olhadinha, vermes e os minerais, joios de Assis. Lá no vermes e minerais, eu digo, eles consomem tudo. Eles consomem tudo. Entendeu? Os vermes são inteligentes. Mas, pastor, uma pesquisa descobrindo que o nosso corpo tem todos os componentes da terra. Tem, tem todos os corpos. Tem prata, tem níquel. Tem tudo dentro do nosso organismo. Nosso sangue. Nosso sangue é a nossa vida. Nossa vida é líquida. E o sangue tem a mesma coisa. Tem a alma do sangue, né? É. A unção do azeite, pastor, e da água. Sim, obrigado por me lembrar, Cristina. Então, é... Eu estou com as cartas aqui, viu? Todas as minhas cartas estão aqui no estúdio. Todas as cartas. Já estou me preparando aqui para apresentar elas. Daqui a pouquinho apresento. Então, isso muda tudo. Agora, os antigos já sabiam. O ouro era líquido. Faz anos, 10, 15 anos que eu digo isso. Eu fui o primeiro na internet a dizer que o ouro era líquido lá no Jardim do Éden. E a nossa função de ouro no sangue, né? O ouro de ofi, né? Prata coloidal aumenta as funções do sangue. Prata aumenta. Então, é dada toda a dica, tá? Quando o Chiquinho era maia, o Chiquinho fazia muito ritual com prata, né? Não aqueles maias aztecas, não aqueles maias brutos. Aqueles ali eram um tipo de índio. Mas tinha outros maias muito inteligentes antes daqueles maias. É. Mas eu estou ouvindo o senhor, Maria Lameirão. Ô, Maria Lameirão, saudade. Estude história, Maria Lameirão. É, estou ouvindo o senhor e almoçando. Que bom. Antigamente existia tratamento de banho de sol. Sim, quem não tiver sol, sou uma pessoa de muita resistência. Eu conheço pessoas que não levam sol, mas são espíritos. Os espíritos não deixam de tomar sol. É incrível como é que essa pessoa aguenta 5, 6 anos sem sol. A maioria das pessoas inflamam. Enche de inflamação por todo canto. O sol é muito bom para a saúde. Não é você assar no sol. É você, aquele solzinho leve. Né? Então, os minerais existem no seu sangue, tá? Eu ensino. Porque os minerais do seu sangue, eles interagem com os minerais fora. As pedras preciosas que existem dentro de você, elas interagem com as pedras preciosas que estão fora de você. É. Esse negócio de tomar banho só na praia, né? É, 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 faz junto. Por quê? Porque a gente vai na praia de vez em quando. A gente tem que tomar sol todos os dias. Aí, quem não toma sol, tem que tomar vitamina D. Mas a vitamina D, a do sol, é a melhor que tem, né? Mas pode tomar as duas, né? É. Às vezes, na praia, a gente vê aquela mulher assando para ficar corada. Aquilo é um problema. Aquilo não faz bem, não. Tomar sol, aí você está à frente, disponível à luz do sol, e receber aquela luz. Então, seu organismo, como se fosse uma planta, ela começa a produzir vitamina D dele mesmo, dela mesma. Né? É. Então, foi muito bom, gente. Ótimo, essa questão do sangue de Adão. Tem aí, super Adão, Joilson de Assis, os poderes de Adão, e a árvore da vida, ela é feita de ouro. As pessoas estão ficando doentes porque não estão levando sol. As pessoas estão com medo do sol. Então, os verme, os fungos, né? Porque a Índia, dificilmente a Índia tem fungo. Porque a Índia anda desabafada, levando sol naquilo, né? A nós é tudo abafado e tome roupa e tome roupa e tome isso e tome aquilo, né? É. Aqui faz 40 graus logo, pastor, pela manhã. E é? Então, você não fique direto no sol, né? É. Eu trabalho no escritório, pastor. Saio no sol para pegar a vitamina D. É. Você tem que levar um pouquinho de vitamina D. Tenha o sol como seu amigo. Às vezes, os filtros solares são perigosos, porque tem substâncias que vão para dentro de você, né? As pessoas estão inflamando, porque elas vivem dentro de um quarto, no celular, dia e noite, de perna para cima. Então, elas não levam sol, elas não respiram, elas não têm contato com terra. Até a nossa água hoje é desesterrada. Água desesterrada é. A água tem que ter uma laminha, mas nós tiramos toda a laminha da água e colocamos cloro e flor. Aí lasca tudo. Né? Então, a questão dos minerais no sangue é uma das revelações mais profundas que foi dada ontem. Você pode dar uma olhada aí. O mistério dos minerais, Jairus de Assis. Por isso que se diz que o ouro de Ofi é bom. E eu avisei, o ouro de Ofi era aqui na Amazônia. Mas ouro bom, que ouro é esse? Hã? É. Lembre-se, a árvore da vida, a folha dela é de ouro. E é para comer, tá? É para fazer chá. Fazer chá no céu? É. Eu fico incrível como é que alguns religiosos matavam os outros porque faziam chá. Eles diziam que era uma bruxaria. Diziam que era do diabo. Mas na Bíblia não fala? Que as folhas da árvore da vida é para a saúde das nações? Gente do céu! E lá não vai haver doença. Está entendendo? Olha. Mas o cara diz, fez um chá de uma flor, eu vou matar. É macumbeiro. Está vendo o pastor Joi se ensinando a fazer chá de flor para esquecer amores? Está vendo? Está vendo? Sim, meu jeito. E a folha da vida? Como nós somos incoerentes, né? A gente acha que sabe de tudo. O cara diz, vamos matar fulano. Bora, porque fulano é bruxo. Por que fulano é bruxo? Porque fez um chá de hortelã, fez um chá de sete dores. Eita, meu irmão! Aí vai e mata o cara. Mas está na Bíblia ali, ó. Nas ventas do cara que aflou as folhas da árvore da vida. É para fazer chá. É para a saúde das nações. Aonde não vai haver doença. Mas não diz também que o rei Ezequias, Deus curou o rei Ezequias através de um plástico de figos. Gente do céu! O diabo nos cega e a gente usa a Bíblia para nos lascar fufu. Para nos fufu. Hã? Se matava os médicos porque faziam implastes. Mas na Bíblia não mostra. Deus dizendo, eu vou curar você, eu vou dar 15 anos. Pega aqueles figos ali, bota em cima da ferida, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Hã? O meu povo perece por falta de conhecimento. Grecia e capa. Aí o cara pega, rapaz, e diz, ó. Eu sou um teólogozão do cá. Do cá o quê? Sou teólogozão do cá. É, e eu vou matar você porque você é um bruxo. Você está ensinando a fazer um chá de rosa. Sim, Ezequias. E o rei Ezequias? Deus disse, eu vou curar você. Por que Deus não curou, velho? Sim, Deus disse, eu vou curar. Pega aquele figo ali e faz um implaste. Oxi! E Deus não tem poder de curar sem implaste? Mas ele mandou fazer um implaste. E um implaste é o quê? É uma papa de figos. Em cima da doença. Você está entendendo? Tchonhão! Hã? É verdade, pastor. Sobre comer inveja. Pastor, minha amiga Elizabeth. Sim, vou ligar para ela. Em nome de Jesus, ela vai ficar boa. Em nome de Jesus. Então, preste atenção, tá? É. Então, às vezes a pessoa tira uma conclusão, e essa conclusão é idiota, abestalhamento. E aí a pessoa diz, não, é o seguinte, isso é a verdade verdadeira da baixa da égua. E a verdade verdadeira da baixa da égua é a verdade verdadeira da baixa da égua. Vamos matar todo mundo, porque está todo mundo errado, então é o certo. Nas ventas do carma. Hã? Como é que matava as mulheres, porque as mulheres eram bruxas, porque faziam chá. Se na Bíblia tem chá. Hã? Como é que matou Joana Dark, porque Joana Dark tinha visão. Se o profeta Ezequiel, se o profeta João, se os profetas da Bíblia, tudo tinha visão. Olha, é o diabo dentro da religião. Ua! Usando a religião como puíca para destruir os outros, véi. Hein? Olha, quem é que está entendendo o que eu estou falando? Tchonhau! Quem é que está entendendo? Tchonhau! 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 São limitações que impõem, pastor. É... Era a ignorância, pastor. Era. Era a ignorância. Ó, vamos matar a Joaninha. Vamos matar a Joaninha Dark. Pronto. Eu assinei agora a você a questão das flores, né? Chá de flores e a questão do... É... Do... Do batata de purga, né? Aí, então... É... A pessoa vai dizer, ó, está vendo? Está vendo? Ainda não falei? Está vendo? Está vendo? Vamos para a briba, vamos para a briba. Bora, teola dozão da Baixa da Ega. Bora! Vamos para a briba. Bora! Nós encontramos a segunda mulher de Jacó usando a mandágora. Hum... Nós encontramos... É... É... Paulo mandando tomar água com vinho. Hum... Encontramos rei Ezequias sendo curado 15 anos com implaste de planta. Hum... Vamos matar a Joaninha Dark. Bora! Porque a gente tem que matar a Joaninha Dark, porque a Joaninha Dark deu vitória a nós. Ela fez a França se levantar. Traíra, velho! Traíra! Traíra da molesta. Somos cheios de traíras. E aí... Vamos matar a... Bora! Por que vai matar a Joaninha Dark? Porque ela tem visões. Gente, Ezequiel tem visão. Isaías tem visão. Os caras da biblia todo dia tem visão. Aí uma mulher chegou para mim e disse... Pastor, eu disse... Oi... Você já foi mamar? Eu digo... Não. Você já foi fefe? Não. Como é que o senhor sabe disso? Aí ela queria saber demais, né? É porque, pastor, esse negócio de interpretação de sonho é do Dabo. É de quem? Dabo. É da onde? Do Dabo. É? Apoie pronto, meu irmão. Apoie... É... José era do Dabo. José não interpretava sonhos. O que mais você vê é pessoas na Bíblia interpretando sonhos. Então a gente usa a Bíblia para fufu lascar os outros. Está entendendo? Você está entendendo? Alguém cai na tua igreja... Aí você diz... Olha, isso é uma pecadora miserável. Isso não tem mais perdão. Mas se tua filha cair... Aí você diz... Não, mas a bichinha tenta sair muito grande, né? Eu já vi pastor citando a Bíblia. Aqueles que caem, para eles não haverá mais perdão. Até que o familiar dele caiu. E quando o familiar dele caiu, ele diz... É... O justo cairá sete vezes e Deus levantará. Vai te lascar, velho. Tu está usando a Bíblia? Está usando a Bíblia para... Olha... O cara caiu... O pastor na minha frente puxou a Bíblia e disse... Olha... Para aqueles que caem... Não haverá mais salvação. Levou o Espírito Santo, o virtubério. Está na briba. Esse cara não tem mais salvação. Expulsa ele da igreja. A turma... Créu no cara. Tudo bem. Tudo bem. É o tempo passou. O tempo passou. Quando o familiar dele caiu no mesmo erro... Aí ele puxou a Bíblia e... Olha... Cairá sete vezes o justo. Mas Deus o levantará. É o Satanás que usa a Bíblia, né? Às vezes nós viramos Satanás porque a gente usa a Bíblia para condenar os outros para nos salvar. Eu sou salvo de Jesus. O importante é o céu. Então... Quando alguém mostra alguma coisa diferente, o cara não acredita. Até que ele reconheça que é. Você está entendendo? Falar em língua estranha era do diabo. Aí depois se falar em língua estranha. Batom era do diabo. Agora todo mundo usa batom. Então tem cuidado com isso. Senão nós vamos usar a Bíblia para condenar os outros e nos salvar. Nos autoafirmar. Olha bem. O cara chega para mim e diz... Pastor, o fulano caiu. E ele era um presbítero na época. Está escrito aqui na Bíblia. Briba! Bora para a briba. Aquele que peca contra o Espírito Santo não terá mais perdão, mas porque levou o Espírito Santo ao virtubério, este para este não deve nem orar mais. Está vendo? Briba. Olha a boca. Briba. Na época eu era jovem onde você é. Eu não sei, pastor. Eu acho que não é bem assim, não. É briba, meu irmão. Eu sou um bribado. Você sabe o que é um bribado? Eu sou um bribado. E é, está bom. Aí ele creu no presbítero. Tudo bem, tudo bem. O tempo passou e o familiar dele caiu. Caíbo? Caíbo na mesma coisa. Aí qual familiar dele? É esse mesmo pastor? A Bíblia mesmo diz aqui que o justo cairá sete vezes e Deus levantará. Porque é Deus que o levanta. Então não podemos julgar este homem, porque Deus irá levantá-lo. E o cara na cachaça, na raparigagem, ele está sendo enganado pelo demônio. E é? É. Pois é. É mesmo? É? É. Está na brima? Está lá. Então cuidado. Então quando a gente fala em chá de rosa, fala em chá de rosa, a Bíblia mostra. Ei, Zé Dequia. Deus disse, Zé Dequia disse, Senhor, eu tenho um trabalho prestado. Não tenho misericórdia. Deus não muda de opinião. Deus mudou. Deus mudou aqui de opinião. Deus não muda. Muda. Eu proponho a você que Deus muda. Deus disse, você vai morrer. Aí ele disse, mas Senhor, eu tenho um serviço prestado. Tenha misericórdia, Senhor. Aí Deus, no meio do caminho, mandou o profeta voltar. Deus está dizendo para ti que não morrerás, mas terás mais 15 anos de vida. Aí tem lá na brima que ninguém lê, que o profeta disse, Deus mandou você fazer um implaste. Um implaste? Foi um implaste de figos. Porque o rei Zé Dequia ia morrer com a ferida. Ninguém sabe onde era essa ferida. Bota em cima da ferida e ficarás bom. Oxi, não é fazer uma reza, dois, a Maria, três, põe. Não. Então, olha, está tudo na brima, gente. Fez um implaste e ficou bom, 15 anos. E viveu 15 anos o rei Zé Dequias. Mas Deus não podia ter curado com a reza, com o presépio lá, não podia? Podia. Mas por que Deus usou implaste? Porque ele usou a lei, mostrando para ele um remédio. E o remédio era o implaste. Legal demais, não é? É. Então, tem algumas coisas na Bíblia que Deus vai mostrando. Chegou o tempo de Deus revelar as coisas. Nós pensávamos que Adão e Eva eram uns abestalhados. Quando a gente olha para as histórias, olha pirâmides enormes, tecnologias incríveis. Adão e Eva não eram abestalhados. Eu não sei se eu sou nu. Será que eu tenho um pinto, Eva? Eva, não sei. E esse corte que eu tenho? Tu se cortar aonde, Eva? Sei não. Um monte de abestalhados sem saber se era homem ou se era mulher. Isso não era Adão. Adão era um super homem. Adão era como os anjos. Então, o mundo está vendo que a história tem muita coisa escondida e oculta. Que foi até bom ocultar porque chegou o tempo de revelar. E que Adão não caiu porque Adão era abestalhado. Eu não sei se eu caí. Eu não sei se eu caio. Quem sou eu? Sou Adonzo? Sou Eva? Não. Não era abestalhado desse jeito, não. Que ele tinha contatos com anjos. Que existiam sistemas. A Bíblia fala mundos que pereceram. Que ele não era como a gente. Tão fraco, com uma rola bosta. Uma barata sai da fossa e voa e tu não voa. Um cachorro corre mais do que você. Um gato, se correr atrás de você, você corre com medo. Você acha que Adão era tão fraco assim? Então, a gente vai dizer, mas por que Adão era tão forte? Porque Adão vivia entre as dimensões. Ele era alma, corpo e espírito completo. E nós? Nós temos a alma, temos o corpo e temos o espírito. Mas estamos presos. Presos a essa dimensão. Nós não conseguimos dimensionar a alma e o espírito. Ou seja, são três dimensões. A gente não consegue sair para as três. A gente só está em uma. Em uma. E olha, olha. Estamos no período do ferro e da carne. Do ferro e do barro. Somos fraquinhos. Nossa eletrocondutividade da mente da gente é fraca. Você acha que Adão era tão fraco que nem a gente? Era nada. Adão era um super-homem. E a sua raça foi se esraquecendo. O pecado não nos valorizou em nada. O pecado só nos lascou. Então, esse estudo é maravilhoso. E você ponderar na Bíblia é muito bom. Ponderar na Bíblia. Nós que somos líderes, temos que pensar dez vezes antes de falar. Porque, às vezes, nós podemos usar a Bíblia para salvar e podemos usar a Bíblia para condenar os outros. Salvar a nossa raça, salvar nosso pai, salvar nossa mãe e condenar todo mundo. Você está entendendo? E, às vezes, o sujo falando do mal lavado, o pecador condenando os outros porque peca, os separados condenando os outros porque não são aliados e nos tornando um trapo de imundícia, onde o sujo é valorizado e o limpo é criticado. Então, que Deus nos dê muita sabedoria para compreender. Se nós compreendermos o passado, iremos compreender o futuro. Hoje, quando eu fui o primeiro a falar, Salomão, ele está vivo. João também. Salomão encontrou uma poção. Você vai encontrar livros na magia, em todos os cantos, que eu não li nenhum, que eu não leio, nem leio livro de sonhos, nem leio livro de magias. A minha fonte de informação é outra. Tá? É outra fonte de informação. Mas, se você procurar, você vai encontrar Salomão atrás da vida eterna, até o talo. Até o talo. E um livro de São Cipriano é de Salomão. E quem deu a São Cipriano o livro dele foi Évola. E Évola tinha acordo com Salomão. Então, se acorda que a coisa é bem maior do que a gente pensa. A gente pensa que essa historinha tão bem contada e tão bem engravatada que nos contaram é a perfeita. Mas não é a perfeita. É a necessária. Porém, existem muitas outras histórias por aí. Por que São Cipriano escreveu o livro dele em hebraico? Se ele não era hebreu. Ele escreveu o livro dele em hebraico porque essa magia é de Salomão. A magia que ele tem e quem entregou foi Évola. E Évola muda de corpo. Ela é uma bruxa eterna. Então, quem é Évola? Seria Eva? Seria Sabá? Qual foi o tipo de relacionamento entre Salomão e Sabá? Foi só um filho? Por que ela trouxe 666 quilos de ouro? 300 mil reais para dar para Salomão. Então, essas coisas nos fazem pensar que o mundo tem muita coisa oculta e que a gente tem que saber que existem poderes que a gente não controla. Apenas observa e se livra deles. Ou usa eles, tá? É, ou usa eles. Então, assim, o livro, eu estou falando o livro, né? O livro de São Cipriano é de Salomão. E esse fato aí, São Cipriano é o mesmo que Salomão, é uma desconfiança. Salomão não está morto. Ele está vivo. E eles perseguiram exatamente isso, os minerais do sangue. Há magias feitas com ouro de ofi. Do mesmo coisa que se faz com a plata cloidal. Mas a turma é feita para comer, ganhar dinheiro, cagar e morrer. Mas tem uma elite que sabe muito mais, tá? É, uma elite que sabe muito. E aí, está tudo dentro do seu DNA, gente. Tudo dentro do DNA. Tudo dentro do DNA. Eu revelei isso há 10 anos atrás, quando eu disse, ó, as vermes consomem os minerais. E você fica fraco. Né? É, então, são esses mistérios que eu amo e nos ensina alguma coisa. Muitos mistérios aí, né, pastor? Manu Guimarães. É, muitos mistérios. Manu Guimarães é, 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 é... É que, é, Manu Guimarães é, é... Pois é, é um moído, né, pastor? É um moído. Sacerdote ungido por Deus, que o Senhor continue colocando palavras santas na sua boca. Obrigado, Grace. Eu te abençoo. Obrigado por essas palavras maravilhosas. Eu, o livro de São Cipriano é uma magia tão forte, tão forte. Pra você ter ideia, eu nunca li o livro de São Cipriano. Eu conheço o livro de São Cipriano porque muitas pessoas me procuram pra quebrar a magia dele. A magia dele é tão forte que dura gerações. Mas só basta pegar e abrir. Não precisa ler nem nada, não, tá? Quem pegar e abrir, se prepare. Vai ser visitado ou pela cabra branca, pela cabra amarela ou pela cabra preta. Se for a cabra amarela, você não tem pacto. Se for a cabra preta, lascou. Você já pactoou com ele. Né? E aquela magia todinha ali é uma parte, pequena parte de Salomão. Né? E esse livro é terrível. Até pra você quebrar ele, você tem que se preparar quase um dia inteiro. E tem tanto ritual pra você quebrar ele. Pra que ele não pegue em você. Quando você pega o livro, a cabra aparece. Né? É, então... E esse rapaz, ele pode ser o próprio Salomão. Ou um dos filhos de Salomão. E Évola? Quem pode ser Évola? Évola pode ser ou a rainha de Sabá. Tá? Rainha de Sabá. Lembre-se que os anjos ensinaram magia às mulheres. É claro que Salomão ia ensinar magia a ela, pra proteger seu filho. Né? Então, ninguém sabe. O que seria Eva? Poderia ter sido Eva. Eva é uma mulher de Adão. Né? Sabe-se que os antigos se cagavam de medo dela. Tá? Ela não faz mal a ninguém. Mas se você for contra ela, ela destrói você. Então, ela, independente da religião, ela já viveu entre o judaísmo, entre o cristianismo. Ela viveu na Europa, viveu no Brasil. Ela não... Ela é por ela. Ela tá tentando escapar, né? Ninguém sabe se é uma maldição. É alguma coisa que ela tem. Que há muitos e muitos anos ela vive, né? Ela não... Ela muda de corpo, né? É. Então, assim... A questão é que é muito profunda, gente. E os minerais do sangue tem tudo a ver, tá? Os minerais do sangue, célula T, Joilson de Assis. Célula T, Joilson de Assis. Célula T, Joilson de Assis. Tá bom? Ela poderia ser Lilith, pastor? Não. Lilith é outra pessoa. Tá? Lilith vive em outra dimensão. Vive nessa também, né? Mas Lilith tem marido. E Évola não tem. Tá? É. Ela não é Lilith, não, tá? Pode ser a Eva mesmo. Eva, nossa mãe. Pode ser a mulher de Salomão, Sabá. Porque a Bíblia destaca tanto ela. Tinha mil. Ninguém cita o nome da mil. Você sabe o nome das mil? Não sabe. Mas o nome de Sabá sabe. Né? É. Quem pegou nesse livro e leu, já fez pacto. Aí o pacto vai aprofundando. Quanto mais lê... Se aparecer um gemido ou um espírito, lascou. É porque ele aceitou o pacto. É muito forte, gente. A igreja católica, ela fez bem. Proibir e matar quem tivesse esse livro. Porque é muito forte, atrapalha muita gente. E as suas rezas podem acompanhar gerações. Gerações, tá? É. É uma coisa, assim, que não se deve nem... É curiosa? Vai ler a Bíblia, velho. Tá curioso, pastor de topo. Vai ler a Bíblia. Vai ler os livros antigos. Livro de Melquisedeque, livro de Enoque. Mas esse livro aí chama-se Livro de Alta Magia. O Livro da Caba Preta. Né? Então, é um livro... Eu respeito, né? Essa parte, né? É. Eu tenho muitas informações dessa parte também, tá? Ou seja, as pessoas me procuram muito para quebrar esse tipo aí, né? Sim, já existe tratamento contra essa doença através da célula T, tá? Mas tem um tratamento tão bom, feito com babosa, que pode fazer os dois, né? É. Acho que esse livro não tem nada de nos ensinar. É um pacto. O pacto tá no livro. Faz pacto com Deus, gente. Né? Então, deixa eu ver mais. Então, é uma coisa interessante, né? A questão dos minerais no cérebro é que os minerais, eles... O nosso sangue, o mesmo sangue que passa na tua bunda, é o mesmo sangue que passa na tua cabeça. Só que quando ele chega na cabeça, ele recebe descargas elétricas. Chamado neutrino. Descarga neutrina do cérebro. E o sangue sem minerais, essas descargas diminuem a potência. Gente, eu tô falando questão da saança mesmo. É. Você acha que espiritualidade só abrange? Uh! 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 Tô sentindo! Uh! Uh! Não! A espiritualidade vai na saança. Como o rei Zedequias fez o empréstimo que o profeta mandou, o profeta sabia. Deus mostrou. Então, essa parte das descargas elétricas... Por que muita gente tá em depressão? Porque tá faltando mimi. Tá faltando o quê, pastor Joiço? Mimi. Mimi, pastor Joiço. Tá, tá faltando mimi. Tá faltando mimi, 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 minerais, tá faltando mimi, minerais, tá gente? É, a imagem travou, foi? Oxi. Travou a imagem. Foi que houve. É, travou a imagem... Então, é, os minerais, né? Eles têm um... Uma... Os minerais, eles têm algo maravilhoso, né? No mundo espiritual. Os minerais interagem com o espiritual, né? É, infelizmente, travou. Por que travou? Porque é o seguinte, lembre-se que os espíritos, né? Os espíritos, eles... Eles habitavam, né? Aonde tinha minerais, né? E a cidade santa, ela é cheia de minerais, né? Ouro, a cidade é de ouro puro, de jasco é seu muro, além do rio azul, né? Infelizmente, tá travando, né? Interessante o assunto, né? Interessante o assunto, né?